E com o começo do antissocial cai, top 12, já viemos pra faz o P contra a Laude, bicho pegando mais um duelo, ali, agora, deu o mobile, vamos ver quem leva a melhor agora, tem, tem, ih, rapaz, tem companhia, todo mundo, Iago no chão, tem Drax também, vai explodindo geral, olha o pulo do gato terror, deita o adversário, Mitinho também, Nazarino corre, corre, tinha Strong, tinha Laude, tinha todo mundo, e tem a Faz o P amassando todo mundo, Luan. A Faz o P já começa daquela forma, Samucão, cai ali aos arredores, cai na zona azul, né, pra poder já fazer aquele loot de diferença. Alô, pode vir todos os emuladores. Pode vir, qualquer um. Não tem como. Falando em emuladores, né, Samucão, amanhã os caras vão estar jogando aí, né, deixa eu só confirmar aqui, não, não estarão, eu achei que eu ia ver esses caras jogando pessoalmente amanhã. Não vão não, não vão não. Vamos lá, agora tem Strong, é isso mesmo, galera, pra cima deles, mais um duelo, Casio, é Dream Team contra Emulador, por enquanto, a galera do Dream Team levando a melhor, e é o terceiro, não, quarto confronto, onde os Mobile levam a melhor, e já viemos para Pain, contra Dothraki também, mais um duelo Mobile Emulador, na conta deles, vão-se embora o Guns, tá ali, e já foi o primeiro pro chão, vai caindo, Pitbull cercado, tem boa granadinha, dá aquela atrapalhada pressão total, o Ítalo vai fazendo front, se derrubar um abraço, Trauk, vai todo mundo, os Mobile estão voando, jogando bem demais, Pitbull, ele avançando, o Guns tá do ladinho, se derrubar um abraço, Pitbull no chão, Neymar mandou pra cima, mais um abate pra Pain, mais um abate pros Mobile, Luan, não troca, emulador só tá apoiando por enquanto, eles estão imparáveis, pelo amor de Deus, Pitbull confirma mais uma eliminação pra cima da Pain, faz o Pain contra a Pain, é o duelo da casa, beleza, terror, vai achando o terror, pulou, já tomou um monte, Lupo mandando o carro pro chão, a equipe da Laude tá chegando, estão no high ground lá por enquanto, olha isso, Neymar derrubou o primeiro Kai, na sequência, e a Pain, top 9 eliminados pela Faz o P, Luan, a Faz o P eliminou a Pain. Já era uma missão que, muito difícil na verdade, né Samu Kão, a Pain, são jogadores novamente, mas tá sendo oprimida pelo Dream Team, que tá garantindo algumas eliminações do outro lado, Samu Kão. É, vai rolando trocação em paralelo aqui, tem Laude de um lado, deuses do outro, com quase 10 minutos de partida, um top 8 em aberto, 29 jogadores vivos, e vamos embora. Já tivemos, faz a Pain eliminada, tivemos F99 Fúria e Antissocial, de resto tá todo mundo aqui, o Iago também foi pro chão, a deuses dando aquele salve, o Kauan tá ali aplicando o Vasari, e é isso, tem marcação, tem, foi portal, isso aí foi rapidão, hein, pelo amor de Deus, Pedai Frost, cada um no seu pixel, snipers castigando, e não é pouco na vantagem numérica, deuses, manda o Lost pro chão, e agora vira um 4x2, a situação vai pressionando, a Laude cai mais um, e agora só sobrou o Kauan, alô Kauan, corre daí meu camarada, se estomar, é um abraço, e vai cair cedo, vai cair cedo, e sim, top 8 pra Laude, Luan. Que essa galera segurou nessa mucão, agora há pouco nós vimos aí a galera da Pain caindo numa nona colocação, né, e diríamos que já seria uma queda precoce, de certo modo, uma queda que eles acabaram caindo muito cedo, e a Laude tentando segurar o máximo, tentando centralizar, tentando jogar de uma forma mais conservadora, ainda assim, acaba segurando o top 8, na verdade, o que não é tão ideal assim pra equipe, já que eles não conseguiram tantos abates pra poder dar segmento, uma queda não tão interessante pra Laude, bora ficar de olho, porque tínhamos o Ghosh, ele tinha ficado um pouco mais disperso lá pra poder trazer a galera, e olha onde que a Fazio P tá na safe, Samucão. Não, os caras são insuportáveis, jogam fácil, jogam bem demais, é o Dream Team, né vida? Não tem como, Rafa, o MVP, 4 a base na conta, enquanto isso o Ghosh, foi no mesmo time do Kappa, né? É, impressionante. Ele atirou, mas foi Kappa do Ghosh em cima dos jogadores da Deuses, enquanto isso o Pix tá de boa, é duelo do Dream Team contra Strong, é esse TG que deu uma baixada de ritmo legal também, né, Lu? É, a STG chegou a mostrar pra gente em algumas partidas, aquele endgame, partidas fortes, assim, porém, na grande maioria das vezes, malemassa, Mucão. E olha a LOS, tá? Se entregou na quarta-feira, agora tá entregando, é tudo de si, e já tá com 15 eliminações. LOS voando, pode pôr 16 agora, mais um na conta, Teco e Max, um pra cada lado, a safe tá ali do lado, Strong, marcando aqui, enquanto na negativa, um bom posicionamento até, porém, complicado. A galera da LOS vai enfrentar a Deuses agora, é inevitável, tem gás, tem tudo, tem negativa, e agora vai, ou vai pra rotação, ou vai pra ali, pra trocação. A LOS tá querendo o jogo, o Rafa tá pegando informação, é óbvio que a gente sabe mais do que eles aqui, a visão é privilegiada, o Mito tava no chão, já voltou pra partida, 10 abates pra galera da Faz o P, vambora, galera, mitinho superior. Ali, enquanto dá uma lagadinha aqui, mas galera, tá tudo na paz, a partida já até rolou, já, já foi, já tá em outro, já acabou a partida aqui. Tá em outro. Vambora, vambora, Luciel, Luciel, ele mesmo, 16 abates a LOS, foi pra cima da Deuses, PHZ, boa granada, enquanto isso vai caindo todo mundo da Strong, o Indio tá no chão, Lucazinho vai pro pulo do gato, o Rafa também cai, PHZ tentando pegar lá fora, derrubou primeiro, no pulo do gato consegue mais um abate, Lucazinho, manda pro chão, e cai agora, tinha derrubado o outro, a LOS vem impecável, vem dando um show, rotacionando como ninguém, vai pra cima, PHZ, derrubou, a Deuses tá completinha, foi diminuindo, tá tudo, todo mundo da Deuses brotando, todo mundo se levantando, todo mundo se salvando, não confirma a eliminação, PHZ, agora sim, Strong cai pra Faz o P, vai somando pra Faz o P, vai somando pra LOS, bem demais, PHZ, se cair esse gelo, é pressão nessa casa L, e Luan, agora sim, o Dreamtick explodiu todo mundo, Luan, e a LOS não para, Samucão, vem aqui pra poder concretizar suas eliminações pra cima da Deuses, que tava tentando correr a todo custo, mas não teve mistério, por outro lado, temos Teco muito próximo aqui da LOS, tá, o Teco que pode tomar aquela pecada, vale lembrar que a Faz o P também tá chegando nesse bololô, muito próximo aqui na casa L, e, hum, justamente a Faz o P, 15 abates pra Faz o P, e o Dreamtick cai no top 4, então temos Solid, Faz o P, e LOS, bem desfalcados, é um 3x3x4, a P, faz o P, perdão, com 3 jogadores, a LOS tá completinha, e obviamente a Solid com 3 jogadores também, Luan, 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 vantagem numérica da LOS, mas pelo jeito, LOS e Faz o P, vão trocar e a Solid vai só esperar. A Solid não tem nem o que fazer aí, né, Samucão, é basicamente aguardar, agir na cautela, e fazer o que eles sabem fazer de melhor, né, seriam oportunistas, claro, no bom sentido, nesse endgame vai fazer total diferença, quem sabe a Solid até consegue pegar boas eliminações dessa trocação, a Faz o P vai sucumbindo, o gás vai machucando, não vai ter jeito, a LOS não vai precisar entrar, hein. Pegazin, deu o capa no mito, caiu o terror, agora vai levando todo mundo, não era o Ghost, vai levando geral, Pegazin, que bala que ele deu, o jogador tava voando, Luan, acertou aquele capa, safe deles, LOS merecendo muito esse buia, Luciano da Minna Invejada tá sozinho, agora eles contra a galera da Team Solid, confirma a eliminação, PHZ, PHZ, o monstro, pequeno no tamanho gigante da gameplay e acabou, aqui acabou, vinte e dois abates, vinte e dois, vinte e três, Luan, põe na conta, alô, o Samu Kahn, e gol, começou, ai papai que delícia, vambora Luan, já tem trocação e vai Luan, quebra de caldiloso F99, será que tem repeteco da quarta-feira, onde a LOS começou mandando 3x0, já manda mais um, PHZ gigante na gameplay, pequeno no tamanho, essa lenda aí, Mendes manda um angel pro chão, eita papai, só sobrou MRC, o último sobrevivente, a LOS, bota pra correr F99, não bota não, porque MRC tá aí, alô MRC, muita calma nessa hora, muita alma nessa calma, muita calma nessa alma, e o abraço, top 12 Luan, e vai Luan, alô, Luan, Fúria, a procura de um milagre, a procura do que não fez até agora no campeonato, já mandou o queso pro chão, nos sinais ali, alô, Luan, Luan, Fúria, a procura de um milagre, a procura do que não fez até agora no campeonato, já mandou o queso pro chão, mas tá enfrentando os mobilizada, é o Dream Team, eita papai, LCzinho mandou mais um pro chão, confirma eliminação, tem trade feito, Jimmy confirma também mais um abate, são dois abates pra mulherada da Fúria, o Dream Team tá ali do lado, e tá o cerco feito, e Luan, 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 agora temos o 4x4, o Dream Team na marcação, e a Fúria, com a última jogadora querendo pousar em algum lugar por aqui. Enquanto houver jogo, o Samucão ainda há esperança, né, e a Fúria vai tentando a todo custo, garantir aí, quem sabe, aquele buiazão, pra poder acender a chama da Pantera da Fúria novamente, não sei, é uma Pantera, o mouse, qual que é o símbolo? Isso aí é uma, é um jaguar. É um jaguar, beleza, como é que faz um jaguar? E a mulherada tá tomando um salve, eu não acredito, um abraço. Eu me lasquei. Não, é possível. Não, é que pra mim é padrão já, né? Ah, velho, é padrão de qualidade, não tem mistério. Falando em Loud, agora é Loud e DT, aquele embate, aqui é clássico, tá? Bom demais, é isso mesmo, galera, duelo verde contra duelo roxo. Vambora, galera! Lost e ele mesmo, já mandou o Pix pro chão, vai levando a melhor por enquanto o time da Loud. O Lost faz um dash meio que lateral ali, meio diferenciado, pareceu o Michael Jackson no filme Moonwalker. Vambora, vambora! Drax, deita mais um com o trem de feito, o Kézio manda pro chão. Se mandar uma granada aqui, você tá aprontando. Kézio! Meu Deus! Um abraço, a Loud leva melhor! E Luan, esse portal foi meio F, meu querido. Não deu pra eles, né, Samucão? A questão do portal é uma faca de dois gumes, não tem jeito. Ou é bem feito e bem aplicado, ou acontece, como nós já vimos, às vezes, até mesmo a própria nós. Acho que já fez uma utilização bem equivocada aqui na Copa NFA. Seis eliminações pra Loud, mantendo o jogo pro DT, que tava vindo bem. Deu aquela azedada, aquela amargada. Mas seguimos o baile aqui com a Ant, continuando, tomando eliminações agora pra cima do Fênix da DTK. Vai que vai! Também vindo pra esse endgame, e a Loud agora vai sofrendo. Quem? Ant, social, botando dois jogadores da Loud pro chão. O bicho vai pegando pressão, tem gás, tem portal sendo usado agora. O Kauan vai tomando muito dano. O Iago pega um bom posicionamento, mas cai Drax, cai Kauan, só sobrou o Iago vivo. Complicou! E complicou demais, ele tá na safe. É eliminação pra cima deles, a Ant vem somando, vai somando. Deus, ant, social e Loud aparecendo no minimapa. E Alô, Luan! Alô, Luan! 13 minutos, quase. Top 5 em aberto, 17 vivos, Lôs, Loud, faz o P, Deuses, e é isso. E olha a Ant vindo aí, tá, Samucão? Não vinha aparecendo com tanta expressão, mas agora já vem chegando nesse endgame. E tem 7 eliminações, 8 agora com a Loud caindo no Top 5. Já viemos o nosso Top 4 agora com o Deuses, agora é só full emulador aqui. Agora full emulei, sobrou ninguém, os mobiles foram eliminados. Teve a Loud caindo no Top 5. Rafa, o MVP, por enquanto zerado nessa partida, são 4 abatos pra Lôs. Tá num bom posicionamento? Tá, mas tá no gás. Já tem marcação da Faz o P, pra ele sair daqui vai ser muito difícil. E aí eu quero ver. Bom posicionamento da Faz o P. A Deus está ali, Ant social chegando completinha. E Alô, Luan, Luan, Luan. Vejam certo o favoritismo da Ant devido a tudo. Posicionamento e numerologia também. Perfeito, né, Samucão? Até porque esse gás agora já incomoda, vai ser difícil pro Rafa conseguir sair daí, né? Ele que também vai ter seu posicionamento marcado de certo modo. Já tomou um dano aqui. Vai sofrer. O quê? Olha lá, Luan, Luan. Meu Deus do céu, eu ziquei demais. Só sobrou o JN3. Vem. Eu falei, não, mas vem pro Booy, vantagem numérica. É isso, mas tá todo mundo subindo. Faz o P, tá amassando todo mundo. Aqui, acabou. É, faz o P. Deixa os caras jogar, faz o P. Tá levando todo mundo. Guizinho já bota na cara e o abraço. 16 a base. Faz o P de psicopatas, né, Teté? Põe na conta. Pelo amor de Deus, Luan. É contigo, Samucão. Realmente estão querendo jogo ou não. E por aqui, Samucão, vai rolando aquele famoso Luz e F99. E, pelo amor de Deus, Indio. F99 contra Alôs. Lucazinho contra ele. Vambora. Vamos ver quem leva melhor. Tatu. Vai levando também Fúria. Indio no chão. Rafa vai tomando muito dano. Lucazinho cai também. Alô, Rafa, último sobrevivente. F99 botando Alôs pra correr. Deitou primeiro. Mas tá todo mundo vivo. Um abraço. Opa. Top 12 pra Luz, Luan. Aqui. Com sangue no olho naquela trocação. E já viemos pra cá porque Loud e DTK também passou da faesquinha e agora vai pegar fogo. Vamos lá. Eu tô tentando arrumar o negócio da capinha aqui, mas tá tudo... Vai dar bom, vai dar bom. Vambora, vambora, vambora. Teco na telinha. Dream Team contra Loud e contra Dothraki. Tá todo mundo aqui. Beleza. Santuário tem doce. E esse doce... DT e DTK. DT, DTK e Loud. DT, DT, DTK e Loud. DT, 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 DT. DT, 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 DT. Vambora, vambora. Pix na telinha. Avança. Já viemos para o Teco. Essa lenda aí. Enquanto isso o Trap traz o Nix de volta Fallen mandando aquele salve A Laude vai se protegendo aqui Junto com... Sabe quem dorme nessas ruínas aqui de santuário? Quem? Aquele dragão? Não, é o deus Egito O faraó? O faraó Grande faraó, um abraço É, tá lá na Paraíba, tamo junto, vambora, vambora Drax no chão, Teco Enquanto isso vai trocando também Solid contra Strong O Kawan já traz o Drax de volta Tem que aplicar o Vasário O time do Dream Team tá aqui também escondidinho Jogadores também no Chicletinho Vem Granada, vem tudo, tão tentando aplicar aquele Vasário O Gelão não permite Kawan vai castigando, mandando pokebola Enquanto isso o Bagno manda o Treve pro chão A Solid tá sucumbindo perante a Strong De longe Iago manda aquele salve E explotou a Dothraki lá de longe Derrubou, não confirma a eliminação O Kawan agora tá no chão É eliminado também E o bicho pegando aqui Ai papai Iago, mas tem muito dinheiro, tem muita proteção Não tá em high ground A Dothraki tá tranquila, tá na paz Só que o Dream Team tá chegando E na vantagem com a X3 Só que a Dothraki pode apoiar quem for aqui, Luan Exatamente, né? Vai perder um jogador Vai recolocar ele Querendo ou não, eles tem o high ground Tem a vantagem ali De um cover de certo modo De baixo pra cima Permitido com que eles Podem recolocar seus jogadores novamente na partida E seguir o baile Quem não tá tão tranquilo assim É a Laude Que vai sendo pressionada agora pelo DT E já vai perdendo o Iago por aqui E complicou Peraí, Drax Tá tomando muito dano Lost E Kawan Drax O Kawan acho que tá meio longe Olha o que ele vai aprontar Não tem jeito Vem, Ninai Bota o Drax no chão Kawan agora eliminado Só sobrou o Lost Alô, Lost Corre daí, irmão Pelo amor de Deus Tem lojinha? Tem, mas não tem dinheiro Tem só dignidade Vai correndo Tomando Ai, ai, ai Se cair Neste exato momento Se o Lost sobreviver A Mi e a Nayo vão dançar Quer apostar quanto? Macetando Faz uma prendinha de leve aí, mulherada Vambora, vambora Vem, faz o P Contra o Dream Team Vai contra o emulador de novo Cai um pra cá O Kézio Guizinho enterrou no chão O Mitinho Tinha derrubado o Teco Se salvar o Teco Viram 2x1 Quer dizer, 3x2 Kézio Agora caiu 3x2 A vantagem Meu Deus Laude, top 10 Cai cedo demais Terror e Mito Vão avançando Já faz o P Insuportável Mandando aquela pressão O Max caiu Derrubou primeiro Na verdade O terror tá Calma aí Vai salvar Alô, terror Já salvou o companheiro Foi pro chão E agora O Mitinho tá do lado Vira um 2x1 ainda O Max caiu Um abraço Faz o P Leva melhor pra cima do Dream Team E são 4 abatos Mitinho, Mitinho Já chaveamos Solid Contra Deus Scrawl que manda o Knicks Trade feito Tatu É o último sobrevivente E os Mobile começaram a cair Lula Azevedou, Sabucão A gente fala que Calahari Traz ADR Traz Bagno Macri Rotações Manda a Jimmy pro chão A galera da Fúria Vai sucumbindo Vai caindo todo mundo Peraí, peraí Só tem mais uma de pé O Mitinho tá lá Cerco feito É, faz o P Contra Desculpa, agora é P Contra F99 Faz o P Contra deuses Todo mundo ali Guaxa Manda o terror Confirma a eliminação Ah, faz o P Vai sendo cercada Mitinho, Mitinho Guizinho No desespero 4 abatos na mão do Mito Mais um agora Guizinho botando pra F É isso mesmo O Guizinho tá de volta Meus amigos E agora Complicou A Solid tá chegando Completinha São os 4 vivos ali Mitinho Guizinho Já vão aplicando o Vazar E tem drone pra entregar Todo mundo Mitinho faz ali o Miranha Será que vai salvar o Amiguinho? Tem 400 de dinheiro 3, 2, 1 Trouxe o terror Deu, pô Guizinho trouxe o terror E agora vai voar Voar, voar Subir, subir E o Guizinho comprou o Ghost também Ave Maria Salva todo mundo Guizinho Toma um capa PD ali do lado Deuses agora cai Mais um abate na mão do Mito Espetacular Mitinho, Mitinho Tá chegando, Luan Ele tá vindo, Samucão Pra poder começar Dar o ar da graça Lá naquela nossa tabela De MVP, tá? Já fazia um tempo Que o Mito não aparecia por lá E aí tá representando demais Fúria num top 7 Deixa a desejar Aqui em Kalahari E agora temos Antissocial e Strong Aqui em ponto de comando Vai estourando Vini, Nair e Macrinho Rotações no chão JN Trem e Pelezinho 12 abates pra Ant Só que o bicho tá pegando A Strong tá ali Do ladinho Pelezinho vai tentando Buscar o seu lugar ao sol Cerco feito, Pelezinho Bota pro Nazarim no chão Só sobrou o Fallen O verdadeiro Vambora, vambora Tem pressão pra cima dele Safe também Ah, faz o P Vai chegando O quente do quente Bom posicionamento Mitinho, terror Guizinho ali Mas um pouco longe Todo mundo aquela pressão E agora eu quero ver Alô, alô, alô Antissocial 13 abates E o bicho pegando Vambora, Luan Se na partida anterior Foi no quase Bateu na trava em Samucão A Antissocial agora Quer vir pro Buia, beleza? Mas a Faz o P Tá vindo aqui Pra dar aquela incomodada Apertar e não deixar Os jogadores Acabar ultrapassando Esses muros De posto de comando Em direção a Safe Vale lembrar A Antissocial conseguiu Recolocar os seus jogadores Salvaram E já vão caindo No posicionamento Um pouco mais próximo Da Safe Pra tentar Dar aquela garantida No endgame Mas a Faz o P Ainda assim Vem muito forte Samucão É isso Mitinho já traz o Ghost De novo de volta São 10 abates No total F99 vai aparecendo No minimapa No meio da Safe Bom posicionamento Da Faz o P Vem pra um bom endgame Completinho 100% E agora Strong Cai pra Antissocial Mais um abate Enquanto o Spelezim E Pain Tá estourando ali Faz o P E Pain ainda de pé A galera A galera Da Pain Tá feliz Muito feliz Samucão Basicamente com o coração Dividido nesse momento Só tendo dois corações No meu peito Ah isso aqui é forte também Depois eu cantei esse pagodinho Sensacional Eita nóis Mas vambora Que a galera da Pain Quebrando muito Agora pra cima Do Matins Solid Que conseguiu Permanecer Você tá entendendo Do que eu tô falando Pra você Samucão Antissocial top 5 Você tá entendendo Antissocial caiu no top 5 Mas olha a Team Solid Pelas beiradas Caiu no top 4 Mesmo sofrendo na partida Eles tão conseguindo E pro Endgame É verdade Tem um ponto aí Mesmo caindo cedo Sendo atropelada Dizimada Sobrevive Pega um top 4 E é isso Fica cercado Mitinho Mitinho 12 abates agora Eu acho que dá A organização da Pain Eu acho que a Pain Leva o Bui aqui Eu também Faz o Pain Contra a Pain É disso que eu tô falando 4x4 O terror já mandou Neymar pro chão Se confirmar a eliminação Aí eu quero ver Agora tem 3 De Lupo Elimina o terror Mitinho Mitinho Vem na pressão Os jogadores tão ali do lado Mitinho tá roxando Igual maluco Foi pra cima Tá confiante né Vida Carga extra Colete e capa Daquele jeito São 7 abates na mão dele Brilhando O Ítalo derrubou primeiro Guizinho tá ali O Ítalo tá voando Tá jogando bem demais Será que derruba O Ghost foi pro chão Lupo manda o mito Vai acabando todo mundo Meu Deus do céu Que que é isso O Ítalo Ele e o Guns O Lupo segue no chão O Guizinho tá no corre-corre Mitinho agora caiu Todo mundo explodindo E tem a eliminação Agora sim Deus mobile Luan Põe na conta A Pain leva a melhor Pra cima da Emoção É contigo Sabucão Mais uma quebra de caldo Do jeito que a gente gosta Galera Denzel Denzel Essa lenda aí Eita que topete bonito Eita papai Sixada Sixada ele mesmo Chegou ali do lado Um abate pra cada lado Enquanto isso o Dream Team Com fúria também Casio Vai levando o Jimmy Não confirma a eliminação Por enquanto Ninguém cai Ninguém lá 3x3 Luan Palpite Quem leva a melhor agora? Por aqui vai dar louça Sabucão E o Yudi falou F99 Pronto Cravei Vambora É isso Raissoca já traz o Jimmy de volta Sixada Manda o PHzinho pro chão Já tem cover Será que dá tempo de salvar O Venas Manda a Raissoca Vai caindo todo mundo Luz Um abraço Luan E eu Eu acho que foi eu Ziquei Ziquei Deu Luz Top 12 Luan F99 Leva Melhor de novo Detalhe Quarta-feira Foi isso também Quarta queda F99 ganhou A cobra de cal É A gente vai percebendo A cobra de cal A gente vai percebendo Padrões aqui Se desenvolvendo Sabucão Não tem jeito Eu achei que eu ia comer Sneakers Só achei Trepisada Vai mandando tudo Pix Agora manda O trap pro chão Tem eliminação Vambora Vambora Nix Meu papai do céu Pix Levando o Nix Eita nóis São seis abates Pro Green Team Vai voando Vai voando E o coração roxo Vai subindo no chat também Luan Nesse momento agora Quero ver a torcida Do coração roxo Porque nesse momento No chat O que domina Aqui na verdade Não tem nenhum coração No chat Calma Espera o deleite Espera o deleite Calma aí rapaziada É o seguinte Eu quero saber Qual que é a maior Torcida presente Do chat da NFA Hoje Pode E o Luciano Já formatou o computador Você acha que pode Você viu né Foi só Tudo bem Quando vamos entrar Nesse mérito Eu tenho opiniões polêmicas Faz o P Contra a Laude Vambora galera Terror vai trocando Toma do Loshi Enquanto isso Mitinhos Chega e salva O Cauã também Já é salvo Pelo companheiro Ter eliminação Não conseguiu pegar Pulou Chamou Vai esquivando Meu Deus Não pegou a bala São três abates agora Pra galera Faz o P Iago sobe o gelinho Tem pressão Tem tudo quanto é lado Laude contra Faz o P O Luciano Vai chegando Acertou a primeira bala Vai tomando Iago no chão O Lúcio Aquela pressão O duelos dos suportes O Lúcio Leva melhor Pra cima deles E Luan Cauã e Luan Vamos ver Terror Eita terror Cai pro Cauã Eu mandava um bandeirão Vai ser eliminado Não vai mandar bandeirão Os caras não mandam Cauã agora eliminado Cai também Faz o P Tá botando a Laude Pra cantar E agora só sobrou Um jogador da Laude Alô Lost Tem que se perder mesmo Corre Corre Já são nove Na conta da Laude Foi a ação Ele torcedor E a esperança Tá nessa partida Por aqui temos Faz o P Já com doze abates Na conta Também vem de forma Diferenciada Pra cima Do DT Cara Faz o P E DT Estão numa química Que eu vou te contar É a química do amor É Vamos embora Saudades aí Cabelão Tamo junto Duelo do amor De tropa e luz Rapaz Essa é das antigas Demais Só o Selic E é isso E é isso 14 Abates na mão Do Dream Team Trocação rolando E a gente cantando Que beleza É isso É NFA Nós fazemos acontecer Bora 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 Concisada da massa Já no Pixel Tem marcação Companheiro Todo mundo Mitologia pessoal Enfim Medusa é mitologia Da onde Lu Medusa É grega Grega Mitologia grega Humana Medusa Os mais estudados Mandaram aí pra gente Existe mitologia Humana Tirei Não sei da onde Vamos embora A gente descobre um dia Não é do mesmo do Medusa É o mesmo do Alguém do chat Vai falar aqui E a fúria Top 4 Não teve nem Deus Não teve nada Nem Deus A deusa nem se está jogando também Vamos embora galera 4x4x4 Faz o P Strong Strong também Não existe mais Vai caindo por um Um atropelo Faz o P O Fala é o último Sobrevivente Terror já explotou Adversário Vai chegando Vai eliminando São 17 abates E terror Vai fazer falta Tá Se conseguir comprar O terror é eliminado A Laude está chegando E pode aproveitar Desse posicionamento Luciel já traz o terror Tem que pousar Lutear E tentar sobreviver Que situação O terror confiou demais Confiou né O homem está com a confiança Samucão Bora ficar de olho Porque o Ghost Veio buscar aqui E são 4 jogadores pra lá E 4 pra cá É o do mais sincero É Mitinho vai tacando granada Pra tudo quanto é lado O Laude Contra faz o P O Lost vai tentando Pegar a galera Que está descendo O Luciel Vai tomando muito dano Os jogadores vão ver o terror Que não sei se tem arma Não sei se tem nada E tem o Lembrando Tem o Fallen da Viva 4x4x1 Iago mandou o terror pro chão O Ghost cai também Cai o Lucy Cai todo mundo Tudo só faz o P Só sobrou o Mito Derrubou primeiro Se cair Meu Deus do céu É um abraço Faz o P Top 3 E sim Pode comemorar Levante as mãos Para o alto Mina e o Agora é o 4x1 O Fallen derrubou primeiro Peraí Peraí Que tem jogo Se tomar no popozão É um abraço pra ele 12 abates E agora sim Com 15 abates Põe Na conta Faz barulho Luan Façam É contigo Samucão Bom posicionamento Dream Team de um lado E a Strong Tá chegando também Olha esse mini mapa Pegando fogo Lost traz Drax Traz Kawan E sim A Laude 100% completa De novo Luanzinho É a Laude aí Completinha Samucão Pra poder continuar Essa partida Vale lembrar Porque a Torre É um mapa forte Da Laude Se eles souberem Trabalhar muito bem A rotação Tem que tomar cuidado Uma das coisas Que querendo ou não Incomoda muito o torcedor É a Laude Fazer essa rotação Mais atrasada Ficar muito pelo gás No final das contas Não conseguir performar bem Bora olhar a faz o P Porque tá defasado É isso Separaram o Lucião No chão Só sobrou o Mitinho O último sobrevivente Foi espotado o Kézio Onde está o Mitinho Lá longe Alômito Olha onde ele tá Não é possível Rapaz Ele tá lá É Tá ali em cima E a faz o P Sempre tem um jogador Que tá num lugar Assim muito distante Nunca tem ninguém É impressionante Ninguém rotacionando Não tem pra nada O Nyx Manda o Pelézinho A Solid Bota mais um na conta Pelézinho De novo Vira Bate O Nyx Confirma a eliminação Enquanto isso O Trap Cai pro Macrinho Guaxinix Apenas os dois O Macrinho Agora vai sendo salvo Não Trap O Trap E a Solid Tá completa de novo É a mágica É o milagre da multiplicação Luan Os caras É o efeito manada Dos sinocerontes Não tem mistério Os caras vêm muito forte São quatro eliminações Já pra Team Solid Vindo muito bem E o Macrinho E mais lençóis Tem basicamente Uma árvore como cover Não sei se tem mais recurso Pra se proteger JN3 Também tá aqui Muito próximo E o Trap Que tem que ficar ligado ali Que é um posicionamento Que pode acabar entregando muito É e ó Na telinha pra vocês JN3 Todo mundo no pixel perfeito Temos aí Nyx caindo agora Vamos ver Vamos ver Antissocial virando novelinha Contra Solid de novo O Mitinho traz todo mundo de volta Luan Faz o P 100% novamente Faz o P de quê? De psicopatas De Da mina invejada Gus Tá sendo expotado Tem jogador pousando de graça Mais um 0800 aqui Luan Alô Fallen Esse foi muito bom Pousou E voltou pro lobby O que tem de abate gratuito aqui Não tá escrito Luan Você tá cravado em um O cara pousa na tua mira O maior É o maior purgatório Dos entregas De todos os tempos Tá Aqui tá chovendo motoboy Não tem mistério Não tem como Entrega mesmo E a Laude Com seus três abates Contra a Loz Neymar Jr Levando o Nazarim O Iago com a pressão Acertou a primeira balada No Lucazin Acerta no PHZin também O Krauk Tá ali do lado O Luciel da mira invejada É contra o Guns Eita Lúci Manda o Guns pro chão Confirma a eliminação Vai mandar bandeirão Laude Top 7 Atropelados A Loz Leva todo mundo E a Loz Vem muito bem Pro incêndio game Luan Pra recuperar né Samocão Havia caído muito cedo Na partida anterior Dando aquela zerada E agora Vem pra poder trazer o resultado Depois de mandar F99 de lobby Mais cedo né Claro que com uma certa ajuda Da STG Que também tava ali Pela região de central A Loz Traz uma recuperação São sete eliminações Tem endgame Tem recurso E agora É basicamente Trabalhar muito bem O posicionamento O X1 aqui tá Lúci contra Neymar É um contra um No duelo anterior O Lúci acertou a primeira Lúciel Lúciel Respeita o melhor Suporte de 2023 Luan É Bem eliminada Top 5 pra eles Há quem diga Que de todos os tempos tá Polêmicas O moleque tá jogando Demais Lúciel Que bala maravilhosa Acertou a primeira Botou pro chão Botou pra F E um abraço Vem jogando solo Nesse endgame A Loz Completinha Oito abates Tem green team Aparecendo também High ground Total pra Loz Vantagem de posicionamento Esporta todo mundo É só escolher O Rafa vai tomando Tirambaço No popozão Tem proteção O Max tá ali embaixo Também Lúciel Lúciel tá chegando O Lúci pode botar fogo No parquinho Lúciel Onde você vai Lúci? Meu Deus O Rafa chegou É duelo do suporte De novo Vamos ver Vamos ver Se o Lúci levar Essa aqui Eu viro fã E aí vai tomando E caiu Não teve jeito O Lucasinho levou Faz o pé eliminada Top 4 Aleluia Mataram o Lúci Conseguiram O cara é o famoso Vaso ruim no quebra Misericórdia Lúci tava Conseguindo segurar Até o que não podia E ainda assim Conseguiu garantir Um bom posicionamento Pra galera da Lúci Top 4 agora Pro Lúci Lúci Muito bem centralizada Essa Mucão Mas tem DT Que pode incomodar E uma STG ainda viva É isso Com o Lucasinho O Max tá ali Pressão total P.H. Levando o Teco O Dream Team Vai sucumbindo A Lúci encaixando Mais uma excelente partida Levou a quebra de cal Inicialmente Vambora Vambora Central pegou fogo E agora Lúciel Nesse endgame O Rafa Bota o Kézio Capa pra cima deles E agora com a Tizum Onda Laranja Pode comemorar E a Strong Vai vir pro Top 2 Com 16 abates 16 eliminações Recheado Recheado Pra galera da STG E eu falei pra vocês Os cara tava No melhor estilo mineirinho Tava comendo pelas viradas Aparentemente Parecia que Tava querendo esconder Algum jogo E vem Forte no dia de hoje Muito regular Sempre aparecendo Dentre as 6 equipes Que melhor pontua Tô curioso Pra tabela geral Porque podemos nos surpreender É isso Com o ADR Tabelinha geral Daqui a pouco Pra irmos pra última Queda da noite ADR Já tomou um monte Se tomar mais um salve Do Indio Acabou Põe na conta A luz É gigante E a voz Que traz a emoção É Salve o cão Porque aqui tem mais F99 luz Pra surpresa de todos Eita Já tem PHZ Mandando ciclizada pro chão O menino A lenda Pequeno No tamanho Gigante Na gameplay PHZ O mini Do treinador Aquele que dá aulas Que ensina Que dá o show Também Vambora Já tem um abate Rafa Amando Mendes Também Cai Lucas Cai todo mundo O V Nos levou geral Vai complicando A situação da luz E só sobrou um jogador Quem é o último da luz? Cadê? Donde está usted? Na lojinha Donde estás tú? Na lojinha Na lojita? Na lojita? Hacendo compritas Hacendo compritas Para trazer Los chicos De vuelta De vuelta Para la mapita Del bermudita É isso Isso é muito bom Está muito bom Nota dó VN9 JN3 Pelezinho de volta E estava rolando Faz o P contra a Laude Loj traz o Cauã Pelezinho Antissocial Contra a galera Da Deus Não Dream Team Está rolando Um fuzoe danado Luan São três quebras de cal O Rafa é o último Sobrevivente Foi espotado É um 2x1 Vamos ver que ele apronta Situação complicada É o preço a pagar Los Los Acabou de fazer o buia Se cair um abraço Tem 100 de dinheirinho Não dá para salvar ninguém Correu Avançou Passou por dentro do adversário Está no corre-corre Meu Deus do céu E sim Um abraço Tem bandeirão Alô Mobileizada O Pix Confirma a eliminação O bicho pegando O Denzel Vai tomando A solid agora cai Top 10 para eles Péssimo resultado F99 É dizimada Tinha Deusos de um lado Tinha Team Dream Team do outro Três abates para eles E a Luan Luan O que houve aqui com a F99 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 F9 lobby F9 lobby E basicamente Team Solid Team Solid caindo Agora a dúvida é Será que a minha Cala no início da transmissão Vai dar bom? Porque eu falei que Team Solid Ia ficar acima da F99 Da tabela Já já a gente confirma Vamos confirmar já já E a Solid já caiu também Esse posicionamento do Dream Team É muito manjado Né Sabocão? É impressionante Toda vez que é bermuda E fecha pra lá Você pode perceber Sempre o Dream Team Tá antecipado Nesse mesmo morrinho Parece até replay Matando todo mundo De longe De perto Impressionante Meia distância Web namoro Mata tudo Parece até replay Toda vez o Dream Team Antecipa esse morro Pega esse posicionamento E manda muito bem Se não dá buia Pelo menos garante o top 3 Com muitas eliminações E agora a Pain Indo pra cima Dos últimos jogadores da Ante É isso Vem Ninayne E você que lute Porque a Pain Tá chegando Vambora garoto Pulou Avançou E já mandou pro chão Eita Luta pra F também O homem Tá jogando Absurdo Vamos com o Max Agora vai se rilando Faz o P Contra o Dream Team Terror Já mandou o Teco pro chão Eita papai Esse High Ground Vamos ver quem leva melhor O Lucy pode confirmar a eliminação Não Terror Manda mais um Vira um 4x3 Max tá ali Vamos ver se cai alguém Muitinho manda o Max pro chão Vai caindo mais um O Dream Team vai sucumbindo Um por um Perante a faz do P Confirma também O Keser mandou o Ghost Mas cai pro Mito Cai todo mundo O Mito levou geral E um abraço pro Dream Team Cai top 8 Luan Ué mas o Dream Team não Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Que isso Não tem jeito Faz o P com 11 eliminações Samucão E Strong de novo Atrás dos caras Justo É o estilo de jogo dos caras Você vai jogar Você vai jogar A essa altura Qual o seu estilo Matar faz o P Ou tentar né Porque da última vez Não deu muito certo Vamos lá Aqui tem Dothraki contra P O Lupo vai levando Macrinho salve o Venninine Estourou Dothraki Rui que vai Volta pro Lobby Cai mais um E a Dothraki hoje não é dia né Luan Hoje não é dia E tá sendo dia de quem Do Mito explodir geral Bem pra cima Vai sucumbindo a Strong Faz o P com 12 abates Cai o terror Se for eliminado complica A Laude tá chegando A Laude tá viva ainda Vambora Vambora Luciel Chegou do ladinho Ele e o Mito lá de longe O Mito e o Lúcio explodiram geral Strong Eita papai Top 6 pra Deus Strong só tem mais um jogador Nazaria é o último Se estreifar é um abraço Top 5 pra eles Luan 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 Antissocial Temos P Temos faz o P E Laude pra fechar essa partida Pra fechar Samucão Duas equipes mobile aí Contra duas equipes emuladoras Antissocial Que aos trancos e barrancos tá Tem aí poucos Na verdade acredito que somente um jogador Não um jogador não Tem dois jogadores aqui Um pouco mais pra nossas Esquerda Do nosso minimapa Um jogador na direita Antissocial Vindo muito Assim Ralfada Querendo ou não Pra esse final de jogo Tem jogadores extremamente splitados Laude com um sonho Aqui existe o mundo E pra P E pra P Samucão Pra P Ou pra faz o P Tá mais pra P Ou faz o P Eu acho que tá mais pro VN9 Que tá ali em cima Vai sobreviver Vai ver todo mundo Morrendo E vai matar todo mundo De G18 Eu acho que ele tá no gás ali né Acho que não dá pra ele sair Da ele não Estourou Agora tem Laude Contra faz o P Ghost cai Drax começa levando Confirma eliminação Vambora Vambora Cauã manda o Luce A Laude por enquanto botando Todo mundo da faz o P pro chão Chegou a Pain Eita papai A faz o P vai evaporando Cai todo mundo Agora é Laude contra a Pain Duelo gostosinho Eita nóis Vambora A Pain tá melhor Doze abates O Gus mandou o Lost pro chão Uma vez que consegue salvá-lo A Laude tá aqui sucumbindo Complicou A Pain aproveita o timing Manda a Macrinho Tá mandando todo mundo Iago no chão Iago eliminado Vem Cauã O último sobrevivente Caiu E um abraço a Pain Vai de novo Mandando uma excelente partida 4x1 Com dezessete abates Só sobrou um jogador Não sobrou ninguém Põe Na conta Dezoito abates Dobladinha E temos um Pupitadinha